Olá IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 13 de junho de 2012. Nós estamos juntos há 122 dias lendo a Bíblia. 4 meses hoje! E agora leremos o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. No início da carta, Paulo esteve preocupado em mostrar que toda a humanidade está em pecado e carece da glória de Deus. Tanto os gentios que conheciam sobre Deus nas coisas criadas, quanto os judeus que tinham a lei de Deus dada por Moisés, mas que se apoiavam nela de maneira equivocada. Paulo então reuniu todos debaixo de uma mesma condenação e mostrou a importância de sabermos que o Evangelho é uma mensagem de justificação pela fé. Um homem trouxe o pecado, Adão, mas um outro homem, perfeito, Cristo, trouxe a justificação. Então ao morrer por nós, ao se dar por nós, Cristo satisfez a justiça de Deus e agora a justiça de Cristo é imputada a nós, nós somos justificados, somos considerados justos por Deus quando depositamos a nossa fé em Jesus. No capítulo 6, Paulo começou a responder a objeção de um grupo que poderia pensar assim, Bom, se eu sou salvo pela fé e Deus puniu em Cristo o meu pecado, então, quanto mais eu pecar agora, mais vai ficar evidenciado que Deus foi bondoso comigo porque ele puniu Cristo por causa de um monte de coisas erradas que eu é quem fiz. Então, a conta está paga mesmo, deixa eu pecar à vontade. E Paulo vai dizer, de modo nenhum, porque você que é de fato um cristão, você morreu para o pecado com Cristo, foi sepultado com Cristo no batismo e ressuscitou para uma nova vida. Paulo combate, portanto, o grupo dos libertinos no capítulo 6. Por que eu não posso pecar, já que Cristo pagou os meus pecados? Porque eu morri para o pecado juntamente com Cristo. No capítulo 7, Paulo vai combater um outro grupo, que é o grupo do legalista. Aquele que poderia dizer assim, Paulo, se Cristo morreu por mim e eu sou justificado pela fé, então a lei de Deus não serviu para nada. Aquilo que Deus deu a Moisés nos tempos do Antigo Testamento não serviu para nada. E Paulo vai dizer, não, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Mas a lei só serviu para apontar a vontade de Deus. E como eu sou pecador e como eu estava morto no meu pecado, a lei acabou mostrando que eu estava em dívida para com Deus e estava morto. Mas quem me matou não foi a lei, mas foi o meu pecado. Eu sou salvo pela fé e a lei simplesmente evidencia essa luta que até mesmo o cristão tem. de perceber que há nos seus membros ainda uma vontade de obedecer a natureza carnal, enquanto a sua mente e o seu coração estão voltados para Deus. Ao ponto de Paulo chegar a dizer no capítulo 7 que ele era um homem desventurado, porque ele era de verdade com a mente escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo ainda da lei do pecado. Paulo chega a dizer então, quem vai me livrar dessa ambiguidade, dessa luta que ainda vejo em mim? E ele brada com alegria no final do capítulo 7. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. E então, fica a grande questão. Embora eu esteja em luta contra o pecado, embora a lei de Deus ainda mostre para mim que nem mesmo convertido eu consigo cumpri-la, embora desejando cumpri-la eu percebo que não consigo, eu fico preocupado dizendo como eu posso escapar desta situação. E o apóstolo Paulo retoma todos os temas que já havia tratado na epístola aqui no capítulo 8, dizendo, Agora, pois, ou seja, em função do que foi dito antes, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. quando o apóstolo diz no verso 3, o que foi impossível a lei, a lei nunca salvou ninguém, só apontou o pecado, não é? Deus resolveu enviando o seu próprio filho, e ele condenou, diz o verso 3 na sua parte final, na carne de Cristo o nosso pecado, não é? E aí então, agora, nós vivemos uma novidade de vida, uma vida vivida pelo Espírito, que busca agradar a Deus. O pendor da carne dá para a morte, dá para a desobediência, mas nós temos infundida em nós a vida do Espírito Santo, que nos faz desejar obedecer e viver para a glória de Deus. Então, diz o verso 15, Nós não somos escravizados pela lei, a lei que apontou a nossa morte, por causa do nosso pecado, não nos escraviza, mas nós, pelo Espírito, andamos em novidade de vida para servir a Deus e obedecer a lei de Deus com alegria e com liberdade. Essa luta, essa tensão entre a nossa pecaminosidade e o desejo de servir a Deus, que é próprio de uma criatura regenerada, ela é narrada aqui por Paulo a partir do verso 18, dizendo que os sofrimentos do tempo presente, essa luta está certamente incluída aqui, não podem se comparar à glória que vai ser revelada em nós. Paulo chega a dizer, eu entendo, e ele mesmo dá testemunho disso, desse conflito, desse combate de lutar contra o pecado e de procurar viver pelo Espírito, de acordo com a vontade de Deus. E ele diz que a criação toda, não só os seres humanos, mas a criação toda geme e suporta angústias por causa do pecado que a sujeitou, mas que nós vamos ser redimidos e toda a criação será redimida também e que nós devemos aguardar isso com paciência. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, nós nem em orar como convém sabemos, mas ele está conosco nos protegendo, nos guardando, nos selando para o dia da redenção, em que essa luta que é descrita no capítulo 7 não mais existirá para nós. Então, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Quando você contempla tudo isso, diz o capítulo 8, verso 31, o que é que é para dizer? Se Deus está preparando você, se ele predestinou você, se ele está preparando você para a vida eterna, se ele te deu o Espírito Santo para fazer você andar em novidade de vida, se ele te justificou pela morte sacrificial de Jesus Cristo, se você não está mais condenado, se você está em paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o que é que você pode dizer? Nada vai ser contra nós. Quem vai intentar alguma acusação contra nós? Nem mesmo a lei de Deus que aponta pecado vai nos acusar, porque essa lei foi satisfeita em suas exigências na morte do Senhor Jesus Cristo. Quem os condenará, diz o verso 34, é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou por nós, e ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Se o próprio Filho de Deus intercede por nós, se ele se deu por nós, a lei de Deus que é santa, que é justa, que é boa, mas que aponta o nosso pecado, agora não nos condena, mas ela é algo que nós procuramos viver em liberdade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. E essa segurança maravilhosa é a forma, então, como o apóstolo Paulo termina aqui a grande exposição que fez a respeito do que acontece com os pecadores e a maneira como eles são salvos. Não judeus, os gentios, recusaram-se a entender e a reconhecer que existe um Deus por meio das coisas que foram criadas, que estão em pecado, muitos pecados. judeus, apropriaram-se da lei de Deus de maneira equivocada, tentando obedecê-la para se considerarem justos diante de Deus, estão equivocados. Todos pecaram e precisam receber o Evangelho pela fé em Jesus. O exemplo de Abraão, dado no capítulo 4, mostra que sempre foi assim que Deus salvou pecadores. No capítulo 5, então, Paulo diz, agora estamos em paz com Deus. Temos uma nova vida. Um homem trouxe o pecado, mas um homem trouxe a justificação. Adão trouxe a queda, Jesus Cristo nos trouxe a vida. Então, não pensem em vocês que por causa disso é para viver pecando, diz o capítulo 6. Vocês morreram para o pecado. Então, não pensem em vocês que a lei de Deus é uma coisa ruim. Esse é o assunto do capítulo 7. A lei é boa, mas o pecado te matou. Você continua, a lei serviu para apontar o pecado e ela ainda aponta, mesmo depois de convertido, a luta e a agonia que você tem para buscar viver a lei de Deus. Mas lembre-se, diz o capítulo 8, Nenhuma condenação existe para você. Você agora é uma pessoa que anda em novidade de vida, com o Espírito Santo. Deus está trabalhando a sua vida para que você esteja com Ele para todo o sempre, na criação redimida, totalmente regenerada. Nós aguardamos esse dia com ansiedade, esperamos com paciência, sabendo que tudo aquilo que tem acontecido conosco é para o nosso bem. Então, quem vai poder nos acusar de alguma coisa? Quem vai poder nos condenar? Jesus morreu por nós. E Deus Pai vai nos dar, junto com Deus Filho, todas as coisas. Então, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa! E com isso aqui, então, Paulo termina a exposição do que acontece, do que é o Evangelho pregado por ele. Agora, a partir do capítulo 9, o apóstolo Paulo vai tratar da incredulidade dos judeus. Por quê? Apesar de anunciar uma mensagem tão maravilhosa, os seus irmãos de sangue, os seus irmãos judeus, não haviam recebido essa mensagem. Essa poderia ser, certamente, uma pergunta presente nos questionamentos daqueles que estariam recebendo essa carta. Paulo, se o Evangelho é tão maravilhoso assim, porque a maior parte dos judeus não o recebeu. É o que nós trataremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tremenda misericórdia que o Senhor nos dedica na pessoa do teu Filho, fazendo-o sofrer o castigo que era todo o nosso. Nós te agradecemos porque não há nenhuma condenação sobre nós. Temos a certeza da vida eterna, de que tudo contribui para o nosso bem, de que ninguém pode nos acusar na tua presença, porque o teu Filho nos justificou e morreu por nós. Toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Senhor. E que a nossa leitura da tua palavra, o nosso estudo dessas verdades, nos despertem para um viver cada vez mais santo em conformidade com o teu Espírito, para que assim agrademos ao Senhor e vivamos a liberdade que é a vida no Espírito. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.